Música Estamos falando diretamente aqui do IFET Campos de Muzambinho, ex-escola agrotécnica de Muzambinho, onde nós vamos entrevistar o seu diretor, professor Luiz Carlos Machado. Boa tarde, Regis, boa tarde, internautas do Muzambinho.com. É com muita satisfação que estamos aqui novamente para falar sobre o Campus Muzambinho, falar das atividades que este campus desenvolve em prol da sociedade, em prol da região daqui de Muzambinho. Professor, vamos falar do ensino à distância. Quantos alunos tem atualmente no ensino à distância? Hoje estamos com aproximadamente 8 mil alunos e que realmente estamos atuando em aproximadamente 26 municípios e hoje ofertando seis cursos e a ideia é que realmente nós possamos ampliar esse número de municípios. Esses cursos são superiores, tecnólogos ou técnicos? São, atualmente, são tudo cursos técnicos. Nós estamos ainda nos cursos técnicos, estamos agora com o curso superior aprovado e vamos ampliar agora a educação à distância, que é um caminho agora que o Campus Muzambinho procura desenvolver porque é o caminho que o Campus encontrou agora, no sentido de que mostrou-se a modalidade de ensino e a comunidade ou a sociedade tem acreditado, tem mostrado, através das procuras, através dos processos seletivos, que está acreditando nessa modalidade de ensino e a procura tem sido cada vez maior. Então, devido a essa grande procura, nós estamos agora ampliando o número de cursos, vamos ampliar o número de atuações em municípios e vamos ampliar também o nível de ensino. Vamos passar também a atuar em nível superior, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Professor, quantas aulas presenciais por mês ou por semana tem esse curso à distância? Normalmente, 20% da carga horária do curso é em aulas presenciais e que dá na média de 1 a 2 dias de aulas por mês no polo presencial. A maioria dos alunos é de cidades vizinhas a Muzambinho que dista no máximo 100, 150 quilômetros, ou professor? Não, nós temos polo em Juiz de Fora, nós temos polos em Cataguases, nós temos polo em Três Corações, Três Pontas, Cambuí, nós temos polo em Andrelândia, em Ilicínia, Boa Esperança, Alfenas, Campos Gerais, Monte Santo de Minas, São Sebastião do Paraíso, Guaxupé, próprio Muzambinho. Então, isso aí, Alfenas, temos condições de fazer, Campo Belo também, nós temos um polo. Então, esses locais todos, nós deslocamos daqui todo final de semana, porque as aulas são ao final de semana, deslocamos daqui através dos nossos carros, transporta os professores, vão até esses polos e ministram aulas presenciais. Agora, eu pergunto para você, professor, quais são os professores que dão aula nesse curso à distância? São os mesmos que dão aula nos cursos presenciais? Sim, realmente, esse projeto que nós temos é um projeto em que o governo federal paga-se bolsas para professores, e esse projeto é um projeto, assim, é de professores voluntários, professores que querem realmente trabalhar com educação à distância. Então, tem uma bolsa mensal, em que esse professor trabalha, a cada 15 horas de trabalho, ele recebe uma bolsa por mês. E, dentro dessa condição, ele tem esse trabalho de ir a fazer a aula dentro da plataforma, dentro da internet, e, ao mesmo tempo, ele tem que deslocar até o polo, dar essa aula presencial, fazer as avaliações. Então, tudo isso dentro de uma normalidade. E a maioria dos nossos professores são professores aqui do campus, mas pode ser professores de fora, professores... Tem professores contratados também ou só professores concursados? Não, tem professores contratados, são professores bolsistas, pode ser concursados ou não. Pode ser daqui do campus ou fora do campus, de outras universidades, de outros locais. Então, isso aí são professores que são convidados, são professores que se oferecem, voluntários. Então, sem, assim, muita burocracia, porque eles recebem bolsas. E os trabalhos deles se desenvolvem mais em final de semana. E os trabalhos deles se desenvolvem mais em final de semana.